E aí galera, agora vocês vão curtir aí, é uma partida casual, jogando para se relaxar. Gustavo Tien, contra Chiaki. Essa música é até um somzinho de super-herói, né? Chega a ser bicho, né? Bom, vou deixar vocês curtindo aí a luta. Retornamos, já já. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não sei como que tá ficando a gravação Espero que esteja ficando legal Porque não deu tempo nem de pausar aqui pra Pra ver se Tá gravando direito Tchau